Biscoito de polvilho Em uma leiteira, ferva o leite e o óleo de canola. Enquanto isso, misture o polvilho com o sal. Líquido fervido, acrescente na mistura de polvilho e sal e mexa rapidamente enquanto ainda estiver quente. Acrescente o ovo e mexa rapidamente para o ovo não cozinhar. Incorpore água aos poucos, misturando sempre um pouquinho por vez. Bata a massa na batedeira até que fique macia e elástica. Como essa massa é pesada, vale a pena bater aos poucos para não danificar a sua batedeira. E se a sua batedeira tiver batedores específicos para a massa, use-os. Enquanto isso, pré-aqueça o forno em temperatura média. Prepare um saco de confeitar para colocar a massa e fazer os palitos. Se não tiver, pode usar um saco tipo ziplock, cortando a ponta. Em uma assadeira untada com manteiga e polvilhada com farinha, ou coberta com papel manteiga ou uma placa de silicone, faça palitos da espessura de um lápis. Eles vão triplicar de tamanho. Leve ao forno médio por aproximadamente 20 minutos. Biscoitos assados é só servir. Bom apetite! Se você gostou desse vídeo, clique em gostei no YouTube.